Música Bom pessoal, hoje a gente vai ver o último algoritmo de busca que a gente estudou Que é a busca pelo menor caminho, ou seja, partindo de um vértice inicial Eu vou calcular a menor distância desse vértice para todos os demais que existem no meu grafo Desde que exista um caminho entre eles, o que a gente vai ver vai ser um vítimo de Einstein Acho que é assim que se pronuncia, que resolve esse problema para grafos dirigidos ou não Grafos e dígrafos, desde que o peso das arestas não seja negativo Existem outros algoritmos para resolver esse problema, mas a gente vai ver só esse hoje A função menor caminho, então ela recebe um grafo, o vértice inicial E agora ela vai receber dois vetores auxiliares aqui, Ant e List Esses vetores tem o mesmo tamanho que o número de vértices do grafo O que esses vetores me dizem? Bom, Dist é a distância, então é a distância do vértice inicial até aquele vértice Ant me diz o anterior daquele vértice Então no Dist eu tenho a distância Dentro do Ant eu tenho a ordem que eu preciso visitar os vértices para poder chegar no meu destino Então são duas informações Eu poderia fazer só com o Dist, não quero retornar para o usuário quem vem antes de quem dentro do caminho É questão de opção de implementação Então aqui meu grafo, estou trabalhando com um dígrafo, montei um grafo só para testar Meu vetor Ant e list tamanho 5, que é o mesmo número de vértices do meu grafo E estou chamando a função menor caminho, partindo do vértice inicial 0 e aqui os dois vetores de resposta Trabalho com duas funções da busca, então eu tenho uma função auxiliar aqui que chama procura menor distância Ela vai ser utilizada pela busca do menor caminho, então essa função recebe o vetor de distância Um vetor de visitado, que eu vou criar lá, e o número de vértices que eu tenho E basicamente o que essa função faz é procurar o vértice com a menor distância até o momento e que não tenha sido visitado ainda Então eu vou percorrer todos os vértices, vou verificar se essa distância é maior ou igual a 0 Por que maior ou igual a 0? Eu estou considerando que se o vértice ainda não foi visitado, então a distância é menos 1 Por que não existe distância negativa, então isso é menos um valor que eu vou usar como marcação Para saber a distância dele ou não E eu estou verificando se ele não foi visitado ainda, então inicialmente todos os vértices não foram visitados E tem distância menos 1, exceto o vértice inicial que tem distância 0 A distância dele para ele mesmo é 0 Então distância maior ou igual a 0, visitado igual a 0 Verifico se for o primeiro vértice que eu achei nessa busca, então menor é igual a i, eu marco aqui como primeiro Se não é a primeira vez que eu encontro um vértice assim, então faço a comparação Se a distância do menor é igual a distância desse atual, faço a troca No final eu vou retornar o menor, que na verdade é o índice do vértice que satisfaz essa condição aqui, possui a menor distância e não foi visitado ainda Então é essa informação que me importa, dentro do gráfico quem é o vértice que tem a menor distância até o momento e que não foi visitado ainda? Então é isso que eu preciso, e é isso que eu vou usar na função menor que a minha gráfica Então inicializei aqui um contador e um nv com um número de vértices, esse contador aqui é só para eu garantir que visitei todos os vértices Criei um vetor inicial auxiliar aqui visitado, usando uma lock, o mesmo número de vértices, e inicializei os meus dados aqui Ou seja, o anterior vale "-1", ou seja, como eu não fiz a visita ainda, não fiz a busca, então ninguém tem anterior ainda A distância de todo mundo é "-1", e ninguém foi visitado ainda, só inicializei Terminei a inicialização, o vértice inicial recebe a distância 0, ou seja, a distância dele para ele mesmo é 0, não tem que percorrer nada para chegar nele mesmo Enquanto eu tiver vértices para serem visitados no meu gráfico, é o meu cont, o número de vértices, então tem vértices para ser visitado ainda? Tem, procuro a menor distância, então vou procurar o vértice que não foi visitado ainda e tem a menor distância Nessa primeira vez vai ser o "-1", então eu simplesmente marquei o "-1", porque ele vai ser o primeiro vértice que não foi visitado e tem uma distância válida Ou seja, diferente de "-1", aqui só um teste, se deu erro, não consegui achar, pode ser que não exista caminho de todo mundo para todo mundo Existem vértices que eu não consigo alcançar partindo de "-1", você pode ter um gráfico Assim, ele é desconexo, você não tem uma conexão ligando as duas partes Então eu recuperei o meu vértice 1, que ainda não foi visitado e a menor distância, então eu marco ele como visitado Decremento o meu cont, ou seja, visitei mais um vértice, esse cont é só para a gente ficar contando quantas vezes tem 1 dentro do meu vetor visitado Só uma otimização, depois que eu terminar o while eu vou liberar o vetor visitado, então vamos continuar com a busca do menor caminho aqui Que não roube tudo O que eu vou fazer? Para aquele vértice U, eu vou visitar todos os vizinhos dele, então para cada vértice vizinho dele, só para simplificar, o vértice vizinho de U é o Se a distância de índio for menor que 0, significa que ninguém chegou nele ainda, ele está com uma distância inválida Então o que eu faço? A distância de índio passa a ser a distância de U mais 1 Nesse caso eu estou considerando a distância como sendo o número de vértices que eu tenho que passar para chegar em alguém Poderia fazer de outra forma, distância de índio igual a distância de U mais o peso de U para I Seria uma outra maneira de fazer isso Então eu posso calcular o menor caminho considerando apenas quantas arestas eu tenho que percorrer ou qual a soma dos pesos das arestas São duas maneiras de calcular o menor caminho Seria só descomentar isso daqui e comentar isso daqui E eu coloco que o vértice anterior desse índio, que eu ia aqui, é o vértice U Ou seja, para chegar nesse vértice índio, eu tenho que vir por U Ou seja, é U que chega nele com essa distância aqui Bom, isso só vale se o vértice tem uma distância menor que 0, ou seja, ele foi inicializado com menos 1 Ou seja, ele não foi visitado nunca ainda, ninguém chegou nele Se ele já tiver um valor de distância válida, eu vou verificar se essa distância é maior do que a distância de U mais 1 Que é o valor que eu usei para atualizar aqui Ou se ela é maior que o peso, depende de como eu estou fazendo Se for maior, significa que existe um caminho passando por U que chega em int com um custo menor Então eu vou por esse caminho, vou para int com distância de U mais 1 e o anterior de int passa a ser U Então eu modifico quem era o antecessor e qual era a distância do vértice índice se existia um caminho menor até lá Então essa é a ideia, fazer isso para cada vizinho naquele vértice E ai continuo fazendo isso ai, com esses vértices aqui, apesar de eu ter visitado todos os vizinhos deles Eles não foram marcados como visitados, eu não mudei a variável visitado dele Ou seja, eu ainda tenho que ir lá depois percorrer esse vértice índice para ver se não tem como melhorar ele ainda Mas essa é a ideia, vamos ver aqui, partindo do vértice 0, meu grafo, aqui está inicializado Então distância 0 para o vértice 0, tudo inicializado com 1, menos 1, distância e o antecessor E ninguém foi visitado ainda, então o que eu vou fazer? Vou recuperar o primeiro vértice, distância maior ou a 0, que não tenha sido visitado, então recuperei ele Recuperei o vértice com a menor distância ainda não visitado, marco ele como visitado, beleza, o vértice 0 foi visitado O que eu tenho que fazer agora? Atualizar a distância desse vértice para todos os vizinhos dele, no caso ele só tem um vizinho, o 1 Então é isso que eu vou fazer, atualizar essa distância para ele, no caso eu estou fazendo só a soma das arestas Quantas arestas preciso percorrer, então a distância para o vértice 1 passa a ser 1, a distância do vértice 0 mais 1 E quem é o antecessor desse vértice? É o 0, para chegar no vértice 1 eu vou pelo 0 Faço a mesma coisa, recupero agora quem é que tem uma distância e não foi visitado ainda Então, era o 1, o 1 tem uma distância válida, mas ele não tem sido visitado ainda, então quem eu vou visitar deles agora? O 3 e o 2, que são os vizinhos dele, vou atualizar a distância deles Ou seja, a distância do vértice 1 mais 1, então passa a ser a distância 2 E aqui, quem é o antecessor do vértice 2 e 3? É o vértice 1, foi partindo do vértice 1 que eu cheguei no vértice 2 e 3 Marco eles, vou marcar depois eles como visitado, quando eu tirar eles da fila Procuro agora quem é que tem a menor distância que não foi visitado, pode ser o vértice 2 ou 3 No caso, vou pegar o vértice 2, o vizinho dele é o 4, atualiza a distância dele, o 4 aqui, a distância do 2 mais 1, 3 O antecessor dele passa a ser o próprio 2, ok? E continua o processo, não tem mais nenhum adjacente Pega o vértice menor distância, quem foi agora? O vértice 3, tá aqui, marco ele como visitar, tenho 0 e 4 Veja se consigo melhorar a distância, a distância do vértice 0 é 0, não tem como melhorar, porque a distância é 2 A distância do vértice 4 é 3, 2 mais 1 é 3, então eu não consigo melhorar essa distância, tá boa já Vou repetindo esse processo, tiro o vértice 4 agora, ele não foi visitado ainda Verifica e atualiza, se necessário, distância e anterior, o vértice 4 desconecta ao primeiro, a distância do vértice 1 é 1 Ou seja, 3 mais 1 não satisfaz, não consigo atualizar essa distância, a distância daqui já está boa Todos os vértices foram já visitados, o processo de busca termina, não tem mais o que fazer Então, aqui eu tenho a distância de cada vértice a partir do vértice 0 e os antecessores Ou seja, o vértice 0, como é o vértice inicial, não tem antecessor, mas para ir no vértice 4, eu tenho que ir no vértice 2 E do 2 eu vou para o 1, e do 1 eu vou para o 0, então o caminho é 0, 1, 2 0, 1, 2, opa, cheguei no vértice 4, então aqui dentro do antecessor eu tenho o caminho para chegar em algum vértice e a distância até lá 3 arestas, 1, 2, 3 arestas, poderia ter somado o peso dessas arestas se fosse um gráfico moderado, só para simplificar aqui Busca menor caminho era isso pessoal, espero que tenham gostado, até as próximas aulas